Em parceria com a Univali, a Secretaria de Pesca e Agricultura de Itajaí vai realizar uma pesquisa sobre o consumo de proteína animal. A pesquisa do município quer saber principalmente sobre o consumo de pescado, já que Itajaí é referência no mercado nacional. É a partir do conhecimento e do gosto comum que surgem novos projetos. A Secretaria da Pesca de Itajaí está realizando uma pesquisa sobre o comportamento e consumo do pescado na cidade. Para saber qual a resposta da população frente aos incentivos do município, que é um polo pesqueiro. Em termos de consumo de pescado, em termos de conhecimento dessa estrutura, como se processa esse consumo das famílias itajaiense, o objetivo maior é que a gente possa amparar futuras tomadas de decisões por parte do poder público municipal. Esse é o nosso intuito. A gente já tem uma noção de consumo, a grosso modo de consumo, em função até da movimentação dos mercados do peixe, dos boxes que a gente tem, do próprio caminhão do peixe, dessa história da pesca no município peixeiro. Então o nosso propósito é aprofundar isso e ir num comparativo em relação ao consumo de proteínas animais. De acordo com o secretário, serão quase 300 famílias avaliadas num período de um ano. Ao longo de um ano, nas quatro estações do ano, um mês em cada estação. Então são quatro períodos dentro da família. A família vai dispor de um caderno onde ele possa anotar durante um mês todas as suas refeições, almoço e jantar, principalmente onde se comem as proteínas. Em cima disso aí é que vai se desenvolver toda a pesquisa. Segundo a prefeitura, o foco do primeiro momento da pesquisa é o comparativo das proteínas animais mais consumidas, dentre eles peixe, frango, bovino e suíno.